E já começa Começou o seu, o nosso programa Temperando Papo para todo o Brasil, gente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo Todos assistindo o Temperando Papo, gente Eu agradeço o carinho da companhia de todos vocês E olha só, no programa de hoje vamos falar sobre assuntos muito interessantes Hoje também vamos fazer uma culinária bem gostosa Chefe Marcos Chineff vai preparar uma receita do reciclando O reaproveitamento dos alimentos que a gente utilizou durante a semana Mas a gente quer saber a receita, não quer? Marcos, fala pra gente o que você vai preparar hoje Quinta, vamos economizar reciclando o papo Vamos reaproveitar os alimentos que estão na geladeira, certo? Super conservados, não são sobras, são alimentos que estão ali reservados Pra gente fazer um super prato de reaproveitamento Vamos lá Hum, delícia de receita, hein? Bastante legumes também, né? Com aquela linguiçinha Bom, galera, olha No programa de hoje a gente recebe ele que é biomédico Fábio Grissi Unas Não saiam daí não Temperando Papo está apenas começando Quero agradecer, claro, a companhia de cada um de vocês aí do outro lado da telinha E lembrando, vou te pedir uma coisa, posso? Então vem pra cá, vem pra pertinho de mim Me adicione nas redes sociais, no Facebook Curta lá minha página Ariane Fonseca Apresentadora Mande o seu recado e fale diretamente comigo, viu? Não sai daí não Vou pro intervalo rápido e te espero Tchau, tchau